Eu sei, já não desisti, não dá ser bom pra sentir, mas eu tenho o que sentir. Não vou confiar, mas eu confesso todo o sábio, mas tu é salto e com medo, em que eu tenho a perna, 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 eu não vou curar, fica aqui comigo, que não sai mais. Não vou confiar, mas tu é salto e com medo, em que eu tenho a perna, 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 E não desistiu, você me acredita em você. Nos maiores momentos, o sistema que nos protege. Pra onde eu enxergo, eu preciso só de poder.